Olá, boa noite pra você. O Boletim Tempo deste sábado já está no ar. E hoje em Codajás a polícia prendeu o quinto suspeito envolvido no latrocínio da atleta britânica Emma Keut. Ela foi morta em setembro do ano passado na ilha do Boeiro em Coari. Emma estava na Amazônia para uma expedição no Rio Solimões. Erin Nilson é irmão de dois envolvidos no crime. Um deles continua foragido. Ele vai responder por latrocínio, associação criminosa, ocultação de cadáver e receptação. Um funcionário da CENSA de 51 anos foi morto hoje de manhã depois de reagir a um assalto na zona leste da capital. A família estava em casa quando recebeu a notícia da morte. Ele ia descendo, né? Aí diz que o cara fez parada assim, parece que ele parou, sei lá como é que foi. Aí ele parece que ele ia entregar a moto, né? Aí ele viu, parece que ele botou um revólver, mas o revólver era de brincadeira. Aí ele parece que foi querer tacar ele uma capacetada, mas no que ele bateu com o capacete, ele escorregou. Aí foi que veio o outro e esfaqueou ele. Raimundo Nonato Palmeira de Souza foi atingido com uma facada no rosto e outra no peito, durante um assalto na comunidade Novo Reino, zona leste da capital. Segundo a família, a vítima saiu de casa por volta das seis horas da manhã, deixou uma das filhas em casa e seguiu para trabalhar como mototaxista, mas foi abordada pelos dois assaltantes aqui nesta rua. Raimundo ainda chegou a ser socorrido por populares, mas morreu a caminho do pronto-socorro Platão Araújo. Justiça, porque o meu marido, ele era um trabalhador, trabalhava para sustentar a família dele, sustentar os netos, que o meu filho, dois, está desempregado e a gente rala na vida, tanto para lutar, para ganhar o pão e vir o miserável desse, para tirar a vida do pai de família. Raimundo trabalhava há sete anos como motoboy na Secretaria Municipal de Saúde, mas atuava nos dias de folga como mototaxista. Ele deixa seis filhos e dois netos. E nessa sexta, ribeirinhos encontraram um peixe boi fêmea morto no Rio Solimões. Foi nas proximidades do Careiro da Várzea. O animal pesava 250 quilos, estava com o olho perfurado e um corte no pescoço. A polícia suspeita que ele tenha sido torturado. O caso foi encaminhado à Secretaria de Meio Ambiente do município. Essa semana as aulas já começam em algumas escolas, por isso a movimentação nas livrarias foi intensa na manhã de hoje. E olha, a boa notícia é que os produtos não subiram de preço. Mais uma vez, alguns pais fizeram como todo bom brasileiro e deixaram as compras para a última hora. E aí já havia o resultado disso, né? Lojas lotadas, fila em tudo que é canto, no balcão, na hora de pagar. Os preços estão bem salgadinhos, mas dá para escolher produtos bons com preços variados. A dona Yudi também enfrentou a maratona de compras neste sábado. É porque ela trabalha de segunda a sexta. O gasto com os materiais escolares dos filhos deve ser de dois mil reais. Só tenho hoje para fazer. Quando começam as aulas dos filhos? Dia 31. E vai comprar tudo hoje? Tudo. Sem pesquisar ou já deu uma pesquisada? Não, dei uma pesquisada. E aqui é que sai mais em conta. Para dar conta do movimento de clientes, esta livraria no centro de Manaus contratou 60 funcionários temporários e precisou aumentar o estoque. Então quando termina um período, seja em março do ano passado, já estava programando para atender essa demanda que vai vir. Como? Abastecendo bem estoque, contratando gente, preparando o pessoal para receber bem cliente, abrindo mais caixas. Ou seja, é preparar para toda essa movu que a gente sabe que o pessoal só deixa para a última hora, né? Nesta outra loja, o cenário também é o mesmo. As vendas cresceram 15% em relação à semana passada. Quanto mais próximo das aulas, maior o movimento, porque como todo bom brasileiro sempre tem os retardatários. Os preços variam de um local para o outro. Os itens mais necessários e caros são bolsas e cadernos. As bolsas variam entre R$ 78 e R$ 350. Cadernos de capa dura, com uma matéria, o valor vai de R$ 4,50 a R$ 5,50. Com 10 matérias, R$ 7,90 a R$ 10. Com 12 matérias, o produto custa entre R$ 11 e R$ 13. Já os cadernos broxurão saem a partir de R$ 4,50. As aulas de algumas escolas já começam nas próximas semanas. Mesmo assim, ainda tem gente pesquisando. É, tem que pesquisar, né? Senão a gente vai à falência. Começo de ano, tem que ter pesquisa. É janeiro, mas para uma turma, o carnaval já começou hoje e teve esquenta da banda do jangadeiro. Apesar do clima de folia, este ano a SSP tomou algumas medidas de segurança para a festa não terminar mal. O jangadeiro, esse boneco de mais de três metros de altura, saiu às ruas do centro. E por onde passou, chamou atenção. O jangadeiro é um figurão do carnaval amazonense. Como é que é carregar o jangadeiro, participar do jangadeiro? É uma alegria, todo ano eu faço isso. E o calor é grande? É grande. Mas vale a pena? Vale sim. O calor? Ah, o sol faz parte do cenário carnavalesco. A banda é tradicional aqui no centro. Existe há mais de seis décadas. E hoje foi só o esquenta que valeu um brinde. Esse é o gole da abertura? Com certeza, esse é o primeiro gole. É inevitável, o clima de folia está no ar. Para esse pessoal, o carnaval já começou. Mas para garantir a segurança dos foliões, este ano, a Secretaria de Segurança Pública do Estado decidiu tomar algumas medidas. Uma delas é que as bandas de rua só vão poder ser realizadas até as 11 horas da noite. Além disso, estão proibidas as entradas de espeto de carne, garrafas e copos de vidro e objetos pontiagudos. Mariolino Brito, delegado-geral, é um dos fundadores da banda do jangadeiro. É a preocupação que as pessoas se divirtam, legal, para que essas coisas aqui são elementos que podem acontecer o mal, sem articulação. A banda mesmo vai ser no dia 27. E para esse carnaval ser inesquecível, os foliões querem principalmente... Paixão para todo mundo! E nesse fim de semana, a Praça da Saudade, no centro, recebe a quinta edição do Festival de Flores de Olambra. Um colorido singelo e perfumado. Sentindo o perfume aqui, você se apaixona não tanto pela planta, mas pelo perfume, que é uma coisa delicada. Às vezes você não percebe, só tu percebe o cheirinho dela quando você tem paixão por planta. Obras perfeitas da própria natureza, e mais que isso, elas representam uma relação de amor para muita gente. Muitas das vezes nós chegamos em casa estressados, cansados, e sentamos em um jardim, em plantas que cultivamos em casa, e conversamos com essa planta. Você pode não ouvir a voz dela, mas com certeza, você vai sentir a troca da boa energia dela. Uma diversidade de flores e plantas reunidas em um só lugar. Todas essas espécies vieram do sul do país, e o detalhe é que todas elas se adaptam facilmente ao clima da região norte. Nós trazemos diretamente de Olambra uma variedade com mais de 200 espécies, né? Entre flores e plantas, né? E lembrando o público amazonense que são flores e plantas que se adaptam muito bem ao nosso clima. São mais de 200 opções. As flores que têm mais destaque são as orquídeas, roseiras, violetas e begonhas. Já as plantas preferidas são as palmeiras e os cactos. Os preços variam entre 6 e 89 reais. A dona Maria aproveitou para fazer as compras para o jardim dela. Aí eu tô aproveitando, né? Pra ver se eu consigo comprar algumas, pra eu levar pra casa. Além da venda de flores e plantas, o evento também tem praça de alimentação, pula-pula para crianças e à noite tem atrações musicais. A Expo Flores Manaus vai até o dia 4 de fevereiro na Praça da Saudade. O Boletim Tempo termina aqui. Outras notícias você confere na nossa programação. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Agradecimentos por Quintena Coelho Agradecimentos por Quintena Coelho Agradecimentos por Quintena Coelho